Oi gente, quanto tempo é no grave snap, né? Meu telefone tá com problema Mas hoje eu tô indo aqui no Sesc Interlagos Tem show da lá Mas hoje eu tô indo aqui no Sesc Interlagos Com o seu jeito vazio na vida Mas hoje eu tô indo aqui no Sesc Interlagos Tem show da lá Tem show da lá Tem show da lá Tem show da lá Amém. Amém. Já acabei aqui de chegar no evento da Lili. Eu vou entrar agora e eu vou fazer um mini vlog pra vocês, tá bom? A Sofia tá aqui. A Sofia tá quase começando, gente. Eu vou ficar gravando aqui. Melhor. A Sofia tá aqui. Gente, eu tô aqui com a Renata. O desfile foi maravilhoso. Que legal. O que você tem a falar? Ah, eu falei que eu adorei. Adorei, adorei, adorei ainda. Deixa eu ver que eu tô aqui. Boneca, eu sou a Helena. Tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês. Adorei o desfile da Sofia. E tamo aí na luta. Um abraço, uma boa noite. Tô te ajudando. Eu tô aqui com o lado que tem gente. Ela me segue no Snapchat. Ela me segue também. Eu tô com essa tique. Receba o leque. Eu levei. Foi demais. As meninas adoraram. Estavam lindas. Uma focura. Adorei. Tava tudo ótimo. Beijo, gente. MC Sofia, o que você achou do desfile? Bem legal. Gostei bastante. Eu tenho amei, tu não é? É. Beijo. Tchau. Oi, gente. Hoje eu tô aqui no lançamento do livro Yoyo, da Beguíssima Fiore. E vou fazer um vlog aqui pra vocês. Eu acabei de chegar no local do evento. Tchau. 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 Tchau.